Acaba de chegar a irmã de Aécio Neves, Andréia Neves Andréia, por que você foi presa? Andréia, por que você foi presa? Não tem problema não, as vezes a pergunta é normal Andréia, essa falta é bom? Gostou da falta, Andréia? A falta é bom! Obrigado, gente, vocês são maravilhosos Todo mundo esperou Não, peraí, que a gente vai passar ali Não tem problema, não tem problema, não tem problema Obrigado.